E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox Eu só peço pra você deixar o seu like aí rapaziada, se inscrever no canal se você não é inscrito Assistir o último vídeo do canal aí, beleza? E bora pro primeiro item O primeiro item rapaziada aqui, ele tem mil de estoque, beleza? São esses morcegos aqui, é um chapéu, beleza? Muito legal E vocês pegam aqui nesse mapa Beleza pessoal, entrando aqui dentro do jogo, clicando aqui em Frio GC E pra vocês pegarem ele aqui rapaziada, vocês tem que completar essas quests aqui, tá? Você tem que ficar aí por 5 minutinhos, né? Desbloquear Smoke Tem várias quests aqui que você tem que ir completando, beleza? Você tem que jogar como vampiro, jogar como humano, jogar durante a noite, jogar durante o dia São várias coisas que tem que completar e quando isso aqui tiver 100% você pega o item aí Então boa sorte e bora pro próximo item O próximo item rapaziada é esse chapéu aqui, inclusive ele tá bugado aqui, ele não tá carregando aqui Ele não é dessa cor, beleza? Ele tem mil de estoque e vocês pegam aqui nesse mapa E beleza pessoal, pra pegar esse item limited aqui, vocês clicam aqui no chapéu, beleza? E vocês vão ver outros itens aqui, que inclusive tem item aqui que tá mais de um mês Clicando aqui no chapéu, beleza? Pra vocês pegarem ele aqui, vocês vão ter que jogar aí durante 120 minutos Terão que rachar ovos aí, pegar 3 pets ômega aqui, beleza? E vocês terão que quebrar essa parede aqui da medieval, na zona 29 aqui, mil vezes, beleza? Mano, esse jogo aqui quase ninguém joga, beleza? É um jogo que eu recomendo que vocês joguem aí, porque é muito fácil pegar os itens daqui Já que ninguém tá tentando pegar, beleza? Então quem sabe você se dedica aí e acaba pegando esses itens que estão sobrando aqui já há um bom tempo, beleza? Inclusive isso aqui tá mais de dois meses aqui, beleza? Então boa sorte aí e bora pro próximo item O próximo item aqui, rapaziada, é essa coroa aqui, beleza? Ela tem 21 mil de estoque e vocês pegam aqui nesse jogo que é o FIFA Futebol Block E beleza pessoal, assim que você entra no jogo aqui, ele já mostra exatamente o que você precisa fazer, beleza? E lembrando, por dia aqui ele solta uma quantidade aqui, vocês estão vendo que tá faltando aqui, ó 496 aqui, então quando você entrar e tiver zero aqui, relaxa Você vê lá no Roblox se ainda tem, né, estoque lá, se já foi os 21 mil, beleza? E pra você pegar o item aqui, né, como mostrou ali, você precisa ter 300 diamantes aqui, ó Tá mostrando aqui, você precisa de 300 diamantes pra você pegar esse item aqui, beleza? E aqui fala, ó, você ganha 20 diamantes por ganhar uma partida, beleza? 20 diamantes aqui por draw, né, por empate, beleza? E 10 diamantes por empate Então, basicamente, jogando partida aqui, você vai acumular os diamantes aqui, beleza? E é bem facinho, rapaziada, você só tem que ganhar, empatar ou perder Basicamente isso, você perde, ganha ou empata Então, você vai ganhando diamante dessa forma aí Então, boa sorte aí, rapaziada, beleza? Aqui ó, tá mostrando 1.500, então eles devem soltar 1.500 estoque, 1.500 aí, né, por dia, beleza? Boa sorte, bora pro próximo item Esse item aqui, rapaziada, ele tem 2 mil de estoque, beleza? E vocês pegam ele aqui nesse mapa Beleza, pessoal? Assim que vocês entram dentro do jogo aqui, vocês cliquem aqui em um GC, beleza? E basicamente o que vocês precisam fazer aqui Vocês precisam encontrar 6 blocos, né? Que são 6 partes aqui, beleza? Já encontrei um aqui, beleza? Vocês precisam jogar aí durante 60 minutos E vocês precisam pular dentro do líquido aqui 12 vezes, né? Entrar em 12 líquidos aqui dentro do jogo Que partes são essas aqui que vocês tem que encontrar? Beleza? Aqui atrás tem uma, tá vendo aqui, ó? Esse blocozinho aqui, ó Ele é um... Vou pegar ele aqui, peguei, beleza? E aí ele vai contar, ó, aqui Beleza? Então, você vai ter que procurar esse bloco aí pelo mapa, né? Um blocozinho amarelo, beleza? Os líquidos, rapaziada, são esses líquidos aqui, ó Você tem que entrar em um líquido desse aqui, beleza? E tem vários aí pelo mapa São 12 líquidos diferentes aí, tá? E ficar 60 minutos dentro do jogo Bem tranquilo, bem easy aí Bora pro próximo item O próximo item é essa coroa aqui Ela tem 2.500 de estoque Como vocês podem ver, eu já peguei ela aí, né? Vocês devem ter pegado spoiler aí, né? Eu já peguei Bem legal, bem bonita Beleza? Esse item aqui, né? Do YouTube iPad, né? Também saiu aí no... Gratuito, né? Item limited aí, né? 4.000 de estoque E vocês pegam aqui nesse mapa Que é o Dome Move E beleza? Entrando aqui dentro do jogo Já expliquei como funciona mais ou menos aqui, beleza? Você tem o seu tempo pessoal aqui, né? Quando o tempo acaba aqui E você não se move Você ganha 5.000 pontos Tem o tempo aqui do servidor, né? Se alguém se mover o tempo reseta Mas se ninguém se mover durante os 30 minutos Você ganha 20.000 pontos e uma vitória Beleza? Ficando parado aqui Você também ganha, né? 1 ponto a cada 1 segundo Aqui, beleza? Como vocês podem ver Eu tenho 457.000 pontos aqui Beleza? E clicando aqui nessa parte amarela Aqui no meio Você consegue ver aqui Os dois itens A coroa aqui Você precisa de 444.000 pontos Eu já peguei ela Beleza? Esse item aqui Você precisa de 175.000 pontos Para pegar ele Beleza? Então é bem tranquilo aí, rapaziada Só demora um pouquinho Para vocês acumularem pontos Então boa sorte aí Bora para o próximo item O próximo item aí, rapaziada Essa espada aqui Ela tem 4.000 aí, né? De estoque, beleza? E vocês pegam aqui Nesse mapa Que é o Punch Simulator Beleza? Entrando aqui dentro do jogo Vindo aqui em Free Limited O GC Para vocês pegarem a espada aqui Vocês vão ter que derrotar O Goofy Noob Boys aqui, né? Do primeiro mapa Beleza? Vocês terão que derrotar Esse boss aqui Ele é diferente para cada pessoa É um boss aleatório Para cada pessoa também Uma vez E tem que jogar aí Durante duas horas Beleza? Esse boss aqui, mano Ele é difícil Na sua grande maioria Mas o inicial dele aqui No meu caso Ele já é mais avançado Mas para quem é inicial aí Ele é bem facinho De conseguir Se você tiver ajuda aí Do pessoal no servidor Beleza? Então boa sorte aí Bora para o próximo item Essa coroa aqui Ela tem 1.000 de estoque Beleza, pessoal? E vocês pegam aqui Nesse mapa Beleza? Entrando aqui dentro do jogo Clicando aqui em Free O GC Para vocês obterem a coroa Aqui Vocês vão ter que jogar Por 180 minutos Vocês terão que dar 3 rebits aí Beleza? Vocês vão ter que dar Desbloquear aqui Esse Glass Chair E ter que dar like E favoritar o jogo aí Depois de completar Essas 3 missões aqui Vocês conseguem Pegar o item aí Então boa sorte Rapaziada E bora para o próximo item O próximo item aqui Tem 25.000 de estoque Essa mochilinha aqui Eu inclusive falei No vídeo de mais cedo Sobre ela Que eu ia mostrar Que eu ia mostrar como Vocês podem pegar ela Fácil Fácil, fácil Então vocês vão pegar aqui Nesse mapa Lembrando que você tem que ter Mais de 13 anos Para poder entrar nesse mapa E eu vou mostrar para vocês Como pegar essa mochila agora E beleza pessoal Entrando aqui dentro do jogo Para pegar a mochila Você clica aqui Nessa opção azul Clique aqui Clique aqui na última opção Quest Beleza Clique aqui No guarda-chuvinha Vai aparecer para vocês um guarda-chuvinha aqui Beleza Clicando aqui Para ver a quest Da missão Ele fala basicamente Para você ir aqui Para o Tower e City Que é o departamento Beleza Entrar no portal Beleza Fazer a quest do portal E voltar para o jogo Assim como O último item de ontem Beleza E como você vai fazer isso Você vai clicar aqui Na bolinha azul de novo Você vai clicar em mapa Você vai clicar em Tower e City Você vai ser teleportado Para Tower e City Beleza Lá a gente vai encontrar O portal Já segui aqui Nessa direção Beleza Vai vir aqui Reto Reto Beleza Aqui está o portal Quando você fizer a missão Você vai ter que voltar E dar a clean aqui Então vamos entrar lá no portal Para ver qual é a missão Beleza pessoal Assim que vocês entram aqui no jogo Vocês vão clicar aqui em on watch Beleza Ele fala aqui para você encontrar 15 Candy Corn Do mesmo jeito que funcionou A missão de ontem No caso desse aqui É só 15 Que você tem que encontrar Então você tem um baldeozinho aqui Para você pegar E você vai andar pelo mapa E procurar aqui Você está vendo uma aqui Tem uma aqui Beleza Você pega aqui Beleza Tem outra aqui Ela está espalhada pelo mapa É bem fácil de encontrar Beleza Você vai pegando elas aí Beleza E assim que você tiver as 15 Vai aparecer a mensagem para você Que você concluiu Beleza E provavelmente deve aparecer uma mensagem Para você retornar Claro Caso a missão não apareça Para você né Para você retornar Você clica aqui de novo E vê se aparece alguma coisa aqui Mostrando para você retornar Ou então você só retorna para lá E dá claim Beleza Basicamente é assim que funciona Tá A missão Então Esse é o vídeo aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você quiser mais E tem assistido o último vídeo E deixa o seu like Se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau